Olá! Vamos começar mais uma aula de danças urbanas para iniciantes, tá? Mas primeiro vamos nos alongar para não ficar com dor muscular, beleza? Vamos que vamos! Vamos lá! 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 Amém. 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 Agora nós vamos para o nosso aquecimento básico, tá bom? Para dar continuidade com nossas aulas. Aqui vamos. Amém. 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 Então a gente começa assim, segurando o pulso, perna direita dobra, esquerda dobra, acompanha a mão girando, bate, um, girou, bate, dois, direita de novo, três, quatro, cinco, seis. Três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, repete, sete, termina, oito, beleza? Vamos na música, tá na música pedindo agora desde o começo, ok? Até essa parte que é o monastério, vamos que vamos! Ayo, Ferb! Yeah! Ride with the mob, ham do Allah, check in with me, in through the job. Bird is the name, the border did the chain, told him for the watch, was he playing Jay? Woo! Yeah, McGee-Kee-Kee, rest in peace in my superior, very mad as love to feel a village in Liberia. T.O.C., take your pictures, go to Masqueria, promise in the RV, T.S. Montana, Devemos para entender aí? Tá? Mais uma vez na música, hein? Vamos lá! No! Yeah, Manny! Hey, Ferb! Yeah! Ride with the mob, ham do Allah, check in with me, in through the job, earth is the name, Then ball is the chain, Twent up what I watch, let's claim Jay, Uh! Yeah, McGee-Dee-Chang, rest in peace in my superior, Erie,ress, let's a Zurick, the village in Liberia, T.O.C., taking pictures, go to Masqueria, promise in me, all BTS, volunteer, All S.K. in the niggas, I can do beat that chữ, Deu pra entender? Então, finalizando aqui, a gente vai fazer o molas até direita 1, esquerda 2, gira 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, tudo bem? O I, para com a mão aqui assim, ok? Para a gente dar uma utilidade na próxima sequência, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!